Olá, meu nome é Luana Jordão, sou médica veterinária e trabalho exclusivamente na área de dermatologia veterinária. Hoje eu vim falar um pouco com vocês sobre a laser terapia na medicina veterinária e os seus benefícios. Um deles é na cicatrização de feridas e lesões tessiduais, onde o laser tem um efeito bioenergético e cicatrizante, fazendo com que há uma maior estimulação na síntese de colágeno. Outro benefício do laser é no alívio da dor, assim como no seu reparo tessidual e estimulando o sistema imunológico. Eu, Luana Jordão, doutora Daniela Soter, doutor Alberto Cohen, estaremos em março no curso da Toalhas, falando sobre laser terapia na medicina veterinária e os seus benefícios. Quer saber mais? Vem fazer o curso com a gente e esperamos vocês agora em março na Toalhas.